2020 foi um ano atípico. Eu, você e milhões de brasileiros ficamos presos em casa. E nesse momento de retomar as atividades, temos uma coisa a dizer. Não volte. Não volte. Não volte. Não volte. Não volte a se calar diante do preconceito. Não volte a desperdiçar água e energia. Não volte a ignorar a mudança do clima e ciência. Não volte a consumir sem pensar no amanhã. Não volte. Vá em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Que fazem parte da Agenda 2030. Um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil. Vamos retornar de maneira sustentável. Melhor do que éramos antes.